Olá amigos e amigas, acompanho Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver quanto que custa um funcionário para uma empresa contratar. Você que é empreendedor, você que é patrão, quer contratar um funcionário e não sabe quanto custa, você vai descobrir aí nesse vídeo. E se você é empregado e quer saber por que o patrão nunca consegue aumentar o seu salário, será que é porque ele é uma pessoa muito ruim? Às vezes é isso, mas também às vezes não é isso e tem outros motivos por detrás. Fique sabendo nesse vídeo aí, vamos ver então. Mas antes pessoal, peço que você inscreva-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados para você. Curta nossa página no Facebook, é o facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, vamos lá então falar sobre o assunto do vídeo. Contratar um funcionário hoje em dia não quer dizer somente obter sua força de trabalho ou seu conhecimento ali na área em troca de você pagar um salário. É isso, mas também não é somente pagar um salário. São vários os detalhes que estão envolvidos e aumentam o custo por parte do empregador e por parte do patrão na hora de contratar um funcionário. Por exemplo, se trata de impostos e tributos necessários para cobrir alguns fundos e despesas, além dos direitos trabalhistas previstos em lei. Tudo isso encarece bastante na hora do patrão contratar um funcionário, porque além dele pagar o salário, ele tem que pagar vários tributos em cima do salário e vários outros direitos trabalhistas previstos em lei. Então a gente vai ver nesse vídeo algum desses impostos que incidem em cima do trabalhador e qual o custo para o patrão na hora de contratar. Vamos lá então pessoal, o primeiro desses custos que o patrão tem que pagar, que encarece bastante a folha de pagamento, dificulta a contratação e dificulta ele aumentar o seu salário, é o seguinte, o valor do INSS, o valor a ser recolhido pelo empregador no regime de tributação do lucro presumido ou do lucro real ou no anexo 4 do Simples Nacional para o INSS é de 20% do salário, mais entre 1% e 3% de risco de acidente de trabalho. O risco de acidente de trabalho, que é o RAT, ele é destinado ao seguro de acidente de trabalho, a alíquota essa que é multiplicada pela alíquota de 0,5% a 2% do fator acidentário de prevenção, dependendo da função que o funcionário desempenha na empresa. E ainda tem a contribuição de 5,80% para terceiros, que é destinado para o SESI, para o SENAI e para o SEBRAE. Ou seja, o total de INSS por parte da empresa pode variar de 25,80% até 31,80%, dependendo do grau de risco do local de trabalho. Então, para o patrão, ele tem que pagar o seu salário e ele tem que pagar entre 25,80% até 31,80% só de INSS. Então, já encarece bastante na hora de pagar o salário. Além do INSS, tem outras coisas por parte da empresa. Mas a gente vai ver aqui também que não é só o patrão que paga o INSS. O empregado, você que é empregado, também paga INSS. Então, é assim. O empregado, ele contribui com uma parte que é descontada diretamente do salário do próprio empregado. Esse desconto aí do INSS pode variar de 8% a 11%, de acordo com o valor do salário do empregado. Esse desconto é repassado pela empresa para o INSS. Então, é assim. Tem o salário, o patrão paga o salário, o patrão paga o INSS, a parte dele, e o empregado também paga o INSS. E o empregado nem vê esse dinheiro, porque o dinheiro já é descontado direto do seu salário e já vai direto para os cofres do governo. Então, é tipo isso. Todo mundo paga. Se o empregador for optante do Simples Nacional e estiver nos anexos 1, que é o comércio, no anexo 2, que é a indústria, o anexo 3, que é a locação de bens e prestação de serviços, exceto no caso do serviço de construção civil, que é do anexo 4, Ele pagará ao INSS a contribuição previdenciária patronal nas alíquotas de 2,35% até 4,60% para o comércio. E para a indústria, no caso das indústrias, é de 4% até 7,83%. E já para os prestadores de serviços, a alíquota é essa, que já estará embutida na guia de imposto mensal da empresa. Então, ainda tem o custo do INSS direto na fonte. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui outro custo, que é o FGTS. O FGTS é um depósito que a empresa deve fazer todos os meses em uma conta da Caixa Econômica Federal, pelo número do PIS dos funcionários, que deve equivaler a 8% sobre o valor do salário do funcionário. Esse valor também deverá incidir sobre o 13º salário, sobre as férias e rescisões. Em caso de demissão sem justa causa pelo empregador, esse deverá pagar uma indenização de 50%, que é a multa rescisória. Sendo que, desses 50%, 40% será destinado ao funcionário, ou seja, ao empregado, e 10% vai para o governo. Beleza, pessoal? Veja como encarece muito o FGTS e desmotiva o patrão a te contratar. Além dele ficar pagando 8% para você, aquele dinheiro que você não vai poder sacar, que só vai poder sacar, só em casos muito específicos, como, por exemplo, quando você fica com câncer, quando você fica com AIDS, ou para fim de comprar casa própria, enfim, ou quando você fica 3 anos em continuativa, e por aí vai. Aquele dinheiro que você dificilmente consegue mexer, o FGTS, além de encarecer bastante para o patrão, ainda tem esse problema aí de, caso o patrão vai te mandar embora, ele tem que te pagar uma multa de 50%, onde você vai receber 40% e 10% vai para os cofres do governo. Aí você fala, mas é justo, pelo menos o funcionário recebe. Claro, é justo. Porém, você tem que pensar na ótica do chefe. O chefe vai pensar em tudo isso antes de te contratar. Veja como é complicado. Veja como é complicado o patrão. E muitas vezes o patrão não contrata, justamente por toda essa dificuldade de alíquotas exorbitantes que tem que pagar para o governo. Então, presta atenção nisso e veja e entenda porque às vezes o patrão não consegue aumentar o seu salário. Às vezes você está ganhando pouquinho, não é porque você não merece ou porque o patrão não te reconhece, é porque fica impossível o patrão te pagar. Então, tem isso aí também. Vamos lá, então, outro custo é o vale transporte. Bom, o vale transporte também é um valor obrigatório a ser pago pela empresa contratante. Por lei, a contribuição para que o funcionário possa ir e vir do trabalho é de 6% do salário por parte do funcionário, devendo a instituição arcar com o restante. O funcionário ainda possui a opção de dispensar esse benefício e arcar com as despesas totais do transporte, caso o valor de 6% sobre o seu salário ultrapasse o valor do benefício. Então, o vale transporte também é um custo do patrão. E o funcionário tem a opção de aceitar ou não aceitar o vale transporte. Beleza, pessoal? Vamos lá, outro custo para o patrão é o vale alimentação. Em lei, não existe a obrigatoriedade por parte da empresa de fornecer subsídios para a alimentação do colaborador, ou seja, do empregado. Mas, todavia, normalmente, isso é definido por uma convenção trabalhista conseguida pelo sindicato que representa os funcionários. Então, o vale alimentação praticamente e quase sempre, apesar de não ser obrigatório por lei, é um benefício que, na maioria das vezes, está presente, sendo também um custo para o patrão. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui outros demais acréscimos. Existem outros demais acréscimos. Entre os custos de se contratar o funcionário, ainda estão o 13º salário, que é pago geralmente em duas parcelas. Todo mundo sabe, sendo que a primeira parcela é até o dia 30 de novembro e a segunda parcela é até o dia 20 de dezembro, proporcionalmente aos meses trabalhados no ano. E tem também as férias, que o empregador deve pagar o salário do funcionário, que você tem que pagar as férias para o cara ficar parado e acrescentada do valor é de um terço do valor do salário. E esse pagamento é destinado aos dias de descanso do funcionário em gozo de férias. Claro que, vale dizer que eu concordo que o funcionário tem que ter férias, não estou criticando a questão das férias, só estou mostrando para vocês que esse aqui é um custo para o patrão. Se um dia você vai lá montar o seu escritório de contabilidade ou você vai montar a sua padaria ou vai montar o seu negócio, você vai entender que isso aqui tudo vai ser um grande custo para você e vai dificultar você contratar os funcionários ou aumentar o salário, enfim, porque conforme aumenta o salário proporcional, aumenta também os impostos e vai ter que pagar em cima do salário. Então, repare que eu não sou contra esses benefícios e esses direitos do trabalhador, eu só estou deixando claro que não é fácil pagar alíquotas tão grandes de impostos aqui no Brasil. porque isso aqui é só os custos do funcionário, viu gente? Ter os impostos em cima da empresa e enfim, tem toda a situação que todo brasileiro só por estar no Brasil já enfrenta. Então, o que eu defendo? Eu defendo assim, uma reforma trabalhista, uma reforma tributária para poder facilitar a vida do empreendedor e também com isso o empreendedor poder pagar salários melhores para os funcionários e os funcionários poderem ter mais dinheiro real para poder gastar e ter uma qualidade de vida melhor. Eu digo assim porque o que dificulta muito é essa questão de altos tributos aqui no Brasil. Imposto demais prejudica também. É isso que eu quero deixar bem claro. Antes que venham comentar aqui que o Léo não gosta, ele quer que o trabalhador não tenha os seus direitos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou falando que é um custo muito grande para o patrão pagar. E o empregado paga também por isso porque o empregado sofre também sendo descontado direto da fonte diversos tributos são descontados da fonte dele. E os que não estão descontados agora já estão chegando imposto de renda para comer parte do seu salário. Então fica de olho nisso aí, pessoal. Vamos lá então. Tem a questão do um terço do salário que eu já tinha falado e tem também a questão das horas extras que normalmente quando tem hora extra é 50% em relação à hora normal. Paga o salário da hora normal acrescido de 50% e aumenta mais 20% em casos de adicional noturno. Porque o adicional noturno ele é das 10h da noite até as 5h da manhã. O que é muito justo porque de noite tem que pagar mais mesmo porque o funcionário de noite rende muito menos prejudica a sua saúde e ele merece ganhar mais. E no caso de hora extra tem que ganhar mais mesmo por ser hora extra. É isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro aí o vídeo. Se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma coisa a acrescentar comente aí. Dê um joinha no vídeo é muito importante. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E o principal inscreva-se no canal pra ficar sempre atualizado com os novos vídeos. Deus abençoe a sua vida pois em Deus não somos ninguém. Fui. Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo pra poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou se tiver em português no botão inscrever-se que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe pois em Deus não somos ninguém. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto